ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Homem agredido por policiais militares em Tefé é transferido em estado grave para Manaus. A agressão foi no dia do aniversário de casamento da vítima, por causa de R$ 3. Na capital, líder de facção criminosa é preso com arsenal de armas e drogas. Grávida de sete meses é presa suspeita de chefiar quadrilha especializada em falsificação de documentos. O grupo abria créditos nas lojas e revendia os produtos pela internet. Câmara Municipal de Manaus registra mais de 160 faltas de vereadores nos cinco primeiros meses de trabalho. Dessas, só duas foram descontadas. E ainda mesmo multada pela agência reguladora do município, a empresa Águas de Manaus está entre as líderes de reclamações aqui na capital. Esses são os destaques do Jornal em Tempo desta terça-feira, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. Uma das concessionárias de serviços públicos, líderes em reclamações dos consumidores, a Águas de Manaus, recebeu multas que ultrapassam R$ 1 milhão e, olha, em apenas um ano de operação. Carlito é morador da rua Isaurina Braga, no bairro Compensa. Ele veio ao guichê da Águas de Manaus para reclamar de um serviço que não foi concluído. Técnicos da empresa abriram um buraco na rua e não voltaram lá para fechar. Não botaram o cimento lá onde quebraram e nem asfalto. Aí o carro veio, quebrou o canto, está com duas semanas, terceira semana. Eu vim aqui reclamar semana passada e até agora não consertar. Está lá vazando água. O mesmo problema é enfrentado pelos moradores da rua Urucu, no Jorge Teixeira, zona leste da cidade. Eles chamaram os técnicos da empresa para resolver um problema de vazamento de água. Os funcionários foram ao local há cerca de 20 dias, iniciaram os trabalhos, mas também não finalizaram. O resultado é essa cratera aberta no meio da rua. O buraco tem dificultado a passagem de veículos. E o pior, os sacos de barro retirados da vala ficaram todos em frente à garagem desta casa. E os proprietários impedidos de guardar o carro dentro da residência. Três semanas já que a gente não consegue botar o carro dentro da garagem. Está fora, está correndo risco de ser roubado, entendeu? Que inclusive a porta do vidro já estava abaixada um pouquinho, é por isso que a gente ficou preocupado. A agência reguladora dos serviços públicos do município, a GEMAN, responsável por fiscalizar os trabalhos da Águas de Manaus, está de olho nas metas contratuais apresentadas no ano passado. Nem tudo foi cumprido, como por exemplo, a revitalização de obras da rede de esgoto sanitário. E a GEMAN vem rigidamente cobrando o cumprimento das metas e a efetivação dos investimentos para o alcance dessas metas. Então, de fato, há notificações, cobrança indevida, água intermitente. Segundo a agência reguladora, a empresa Águas de Manaus já foi notificada e até multada por não cumprir o contrato de abastecimento da cidade de Manaus. A última multa chegou ao valor de 350 mil reais. Foram mais de um milhão em multas em apenas um ano de concessão. A agência vai redobrar a fiscalização nos bairros e comunidades onde o serviço não é prestado de forma eficiente. Olha, sobre a rua Urucula, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, a empresa Águas de Manaus informou em nota que enviou uma equipe ao local na manhã de hoje. Disse ainda que os serviços já foram concluídos e a cratera fechada. Os vereadores de Manaus alegaram força maior para abonar 162 faltas registradas por eles até maio. Somente duas delas foram efetivamente descontadas nos contra-cheques. As 164 faltas foram registradas no período de janeiro a maio deste ano. 70% dessas ausências tiveram como justificativa motivo de força maior, recurso que abona a falta. Os vereadores que registraram o maior número desse tipo de abono são Carlos Porta, do PSB, Diego Afonso, do PDT e Sassada, Construção Civil, do PT, com sete justificativas cada. Para o vereador Wallace Oliveira, do Podemos, essa transparência é importante para que a população fiscalize o trabalho dos parlamentares. Eu, por exemplo, posso falar por mim, eu não estou entre os 100% presente porque tive uma viagem a Brasília e em dois dias estive fora das sessões da Câmara. Estava a serviço da Câmara Municipal de Manaus em Brasília. Cada vereador recebe um salário mensal de 15 mil reais por três sessões plenárias por semana, segunda, terça e quarta-feira. O que equivale a 12 reuniões mensais. Ou seja, cada participação vale cerca de mil duzentos e cinquenta reais. Dos 41 vereadores, apenas 11 registram 100% de presença. Professor Samuel, do PHS, está nessa lista. Para ele, os parlamentares precisam cumprir a obrigação como qualquer outro trabalhador. O vereador, ele é um funcionário, né, como qualquer outro do distrito, do comércio, da indústria e comércio. E eu sempre, onde eu passei, eu como vereador hoje, mas eu sempre onde estive, sempre tive essa postura de estar presente, assumindo um compromisso. O total de faltas abonadas custou ao bolso do contribuinte 143 mil e 700 reais. Um decreto do governo do estado beneficiou o setor de distribuição de gás aqui em Manaus e, olha só, pode render uma queda de arrecadação de quase meio milhão de reais. É isso mesmo. O tema deve mobilizar aí os deputados na Assembleia Legislativa. O decreto estabelece um regime diferenciado de tributação nas operações com gás natural, gerando uma redução na arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias, o ICMS, sendo a perda estimada em meio milhão de reais. Para reverter os efeitos dessa decisão, o deputado estadual Dermilson Chagas quer aprovar na Assembleia um decreto legislativo suspendendo a decisão do governo estadual. O parlamentar de oposição entende que a decisão beneficia um setor no exato momento em que os cofres públicos sofrem um rombo na Casa dos Bilhões. Nós estamos falando aqui que ele vai permitir que a nossa riqueza é extraída aqui, seja comercializada em outro estado e a gente vai abrir mão de impostos de receita com mais de um real e 38 centavos. Então, isso é um absurdo. De acordo com Dermilson, o ICMS a ser pago é calculado pelo preço de comercialização, hoje em torno de 1 real e 68 centavos. A receita anual neste segmento chega a 480 milhões. Com o decreto, o Estado permite que o gás natural explorado na bacia do Rio Amazonas seja tributado a um preço de 30 centavos, gerando perda da receita de ICMS. No afã de gerar emprego, de ter um projeto de governo, com o afã de dizer que está fazendo alguma coisa, eu acho que houve uma precipitação. Em nota, a Secretaria de Fazenda disse que não se trata de uma renúncia fiscal. Disse ainda que o decreto deve arrecadar uma receita de cerca de 2 milhões de reais por mês entre ICMS e outros fundos. A Cefaz acredita ainda que o decreto possa gerar empregos nos municípios. A medida é extensiva a qualquer empresa que possa operar a extração do gás natural no Amazonas. A seguir, lei de diretrizes orçamentárias deve ser votada na Assembleia Legislativa nos próximos dias. Olha, hoje foi o último prazo para a entrega das emendas. Agora são 18 horas e 27 minutos. Não sai daí que a gente volta já já. Não sai daí que a gente volta já.